e a capineira está plantada só falta enterrar né esse é o capim mineirão eu botei um espaçamento mais ou menos de meio metro agora eu tô fazendo essa planta de capim na barragem subterrânea que lá no final eu cavei e coloquei uma lona lá onde o pessoal tá trabalhando coloquei uma lona lá no final e fiz um paredãozinho ensangradorzinho e lá também fiz um buraco depois eu mostro um vídeo do buraco lá que depois eu vou botar umas manilhas para no verão aguar o capim se ficar muito seco né que eu acredito que não vai ficar não porque aqui é um riacho aí sempre tá descendo água ali como tá bem molhado tá vendo tá todo encharcado a terra aí eu vou colocar o uma bombinha lá no final para depois aguar se precisar né tô plantando hoje aqui e depois eu mostro o resultado para vocês